Levanta a mão! Levanta a mão! Vamos levar o laço! Pode levar o laço! Levanta a mão! Levanta a mão! Levanta a mão! Levanta a mão! Deixa a máquina no chão! Deixa a máquina no chão! Tô com a mão na cabeça aí! Mão na cabeça! Vira de costas pra mim! Tá amado? Tá amado, senhor! Cadê a peça? Tá aí, senhor! Tá tirasse toda, senhor! Coloca, mano! Cadê seu parceiro? Não sei não, senhor! Você tá onde? Tô aqui, senhor! Você acha? Qual que é a cor da camisa do seu amigo? É ele que tá de azul? É, azul! E o outro? Tá com que cor? Tá com a roupa do outro? Tem um que tava mais de outro! Ele tava armado também ou não? Não! Só eu tava! Senta lá! Fica na segurança dele aqui, cordilho! Fica na segurança dele aqui, cordilho! Fica na segurança! Fica na segurança dele! Fica na segurança dele! Fica na segurança! Coloca a mão na cabeça aí! Vira de costas! Faz da perna! Ele tá um gemado, estava armado. Olha o senhor. O senhor ficou do seu parceiro lá, né? A gente sente pra mim aqui. Coloca a mão pra trás. Vamos levar lá. Vamos levar? Fumar isso? Fumar isso? Fumar isso. Fumar isso. Fumar isso. Vai, tá lá. Tchau! E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho